Moço 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 Bem no meio da clareira vive horas de amor Ele acoita com as iaras, com as araras e fulos Ele acoita com as iaras, com as araras e fulos E a lua cheia, que não queria, por Elise apaixonou Certa vez a lua branca, com Elise em rabichou Ficou prenha de cantiga, da viola do cantor Ficou prenha de cantiga, da viola do cantor E a lua cheia, mãe sertaneja Gerou filhos desse amor Ai, ai, ai Sua prole virou mata, virou bicho assombração Com o choro da viola, o parto se fez canção Com o choro da viola, o parto se fez canção E a lua cheia, vem com as estrelas Pra festejar a criação Ai, ai, ai Com o choro da viola, o parto se fez canção E a lua cheia, vem com asculpas